Galera, então lá vamos nós pra instalação do suporte na bike, certo? Então assim ó, você pode tentar colocar assim, pode pegar uma borracha dessa que vem e colocar ela aqui ó, pra ela dar uma coxada e também pra não estragar o seu guidão. Então, aí existe um, isso aqui eu acho que não é, existem dois modelos aqui de borracha pra acabar dando ali com seu guidão, tá? Vou tentar essa primeira aqui que é mais frouxinha pra ver o que vai dar. E aí galera, tá aqui o, não sei que o computador instalado. Ficou bem firme, bem firme mesmo, não tá escorregando. Eu coloquei aquela borrachinha menor que vocês viram, ela ficou quase boa. Aí eu coloquei a grossa, não deu pra apertar porque ela é muito grossa. Então eu peguei uma câmera de ar, cortei um anelzinho e coloquei ele junto com a que tava, com a fininha. Aí ficou perfeito, tá? Então é uma dica aí, caso fique um pouco frouxo pra vocês. Porque antes tava dando jogo, ele tava indo pra frente e pra trás, tá? Aí ele vai acabar escorregando quando você fizer o percurso. Beleza, aqui é só fazer assim, ó. Tem que empurrar pelo jeito. Com a mão só é complicado. Aí, pra cá. Então pra cá você trava. Pra cá você tira. Bom, então é isso aí galerinha. O ciclocomputador está instalado. Esse foi o vídeo de unboxing. Aí na descrição do vídeo vai ter uma série de vídeos com esse ciclocomputador, tá? Mostrando detalhes, configurações, mostrando instalação de sensor. E testes de comparação dele com sensor, sem sensor. Certo? Comparação com outros aplicativos, como a Mi Band da Xiaomi, com Relieve, com Strava. Pra ver se tem diferenças nos números calculados, beleza? Então é isso aí. Então se inscreva no canal pra mais vídeos como esse. Vídeo de opinião independente sobre compras que eu faço pro meu uso no dia a dia. Até o próximo vídeo. Um abraço. E aí Tchau. Tchau. Tchau.